A diretoria do Flamengo garante a permanência do Vitor Pereira no cargo, mesmo se houver resultado ruim na próxima terça-feira no jogo contra o Independiente de Ovalho na Recopa. Logo, se a diretoria garantiu a permanência do treinador, a chance dele cair é gigante agora. E como é que eu sei disso? Só você viu o histórico, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu, o Vitor Pereira, também está numa tremenda enrascada no Flamengo. Isso tem a ver com a derrota do Flamengo pro Independiente de Ovalho e com o próximo jogo contra o Botafogo lá em Brasília. Gente, é o filme se repetindo novamente. Não há nada de novo. De novo. Vamos lá porque tem muita coisa pra falar sobre o nosso Flamengo. Mas sempre mantendo ou tentando manter o bom humor. Mas por favor, antes, se inscreva no canal aí, ative o sininho de notificação. Se você está vendo pelo Facebook, você pode compartilhar, dar um reagir, comentar, isso tudo que vocês sabem fazer, valeu? Mas antes, o OnFootball é o melhor aplicativo pra você ficar bem formado. E não é só isso. Agora o OnFootball tem o lances ao vivo. Você sabe o que é isso? Claro que você não sabe. Você é desinformado? Eu vou te explicar. Nos jogos da Comebol Libertadores, Comebol Recopa, Comebol Sul-Americana, os melhores lances estarão logo em seguida no aplicativo. Como assim? Eu te explico. Calma, não vou conseguir assistir o jogo, vou estar trabalhando, enfim. Você baixa o aplicativo OnFootball, vai ter o lance-a-lance da partida com vídeo. É isso. Tem o lance, minutos depois, vai estar lá no aplicativo o vídeo do lance. Aí, ó. Tem coisa melhor? Aí, ó. Então baixa o OnFootball, tem pra iOS e Android, o link tá na descrição desse vídeo aí, valeu? A sequência do Flamengo será deveras complicada. E isso eu tô falando faz tempo. E, dependendo dos resultados, o Vitor Pereira pode cair antes do mês de abril começar. E é óbvio que não tô pedindo demissão do treinador. Eu tô vendo os fatos. Eu torço pelo sucesso dele. Até porque, se o Vitor Pereira for bem, o Flamengo vai bem. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se o Vitor Pereira não for bem, o Flamengo não vai bem. Enfim, complexo, é verdade. Sábado agora, o Flamengo enfrenta o Botafogo lá em Brasília pelo Campeonato Carioca. E depois vai enfrentar o Dependente de Ovale pela Recopa Sul-Americana, no Maracanã. Em seguida, vai pegar o Vasco e depois o Fluminense. Eu, sinceramente, cago em ano pros adversários. Mas tem uma grande parte da torcida do Flamengo que pega uma pilha completamente necessária. Inclusive, sem sentido. Do tipo, cheirinho. Cheirinho pro Flamengo, que é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. É tipo você ter 50 reais no bolso e achar que pode zoar um milionário que tem 3 cartões internacionais sem limite, mas só tem 20 reais no bolso. E você pega os 50 reais e faz assim, ó. Você não tem 50 reais, eu tenho. Pobre, pobre. Mais ou menos isso. Você tá passando vergonha. Não faz o menor sentido que chega a ser patético. O que importa pra mim é o Flamengo ganhar. Se perder, eu não tô nem aí com o adversário, meu amigo. O Flamengo perdeu. Mas tem gente que vai pegar pilha. Nossa, perdeu pro Fluminense. Que se expor do Fluminense? O Flamengo não pode perder pro Vasco, pro Rezende, pro Fluminense, nem pro Real Madrid. E é óbvio que faz parte do futebol a derrota. Mas como se perde, que é importante. E ultimamente, o Flamengo tem perdido de uma forma... Ah! Né? Ah! Que faz a gente ficar um pouco deveras puto da vida. Fato é como estamos perdendo. Voltando ao meu raciocínio. Sábado tem jogo contra o Botafogo. E o Vitor Pereira está numa sunuca de bico. Coloca os titulares pra tentar a vitória e diminuir um pouco a pressão. Ou coloca os reservas pensando os titulares contra o jogo dependendo de Ovalho, que vale título. Primeiro, as duas possibilidades deixam o Vitor Pereira ferrado. Se ele poupar, uma grande parte da torcida vai usar o vídeo do Jorge Jesus dizendo... Descansar é? O que é isso? Descansar é... Descansar é... Isso não existe. É... Descansar é os dias que a gente tem. Até domingo temos. Quinta, sexta, sábado, pra descansar. Domingo, pra correr. Se tiver um resultado negativo, vão dizer... Quem mandou poupar jogador? Fora Vitor Pereira! Agora, se ele mete o time titular e perde... Fora Vitor Pereira! Agora, se ele mete o time titular, vence e alguém se machuca... Por que botou o time titular? Sabia que alguém podia se machucar. Agora a gente vai pra decisão ser esse jogador. Fora Vitor Pereira! Ou seja, chegou o momento que qualquer coisa que o Vitor Pereira fizer vai receber críticas. Então, o que resta ao treinador? Ganhar. E ganhar jogando bem. Porque aí você alivia momentaneamente a pressão. Por outro lado, fazer o time jogar bem não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra. Com uma varinha mágica. Se bem que, quando houve a troca do Vitor Pereira pro Dorival Júnior, o time do nada começou a jogar pra caraca. Da mesma forma, quando houve a mudança do Rogério Senna pro Renato Gaúcho... Do nada o time começou a golear pra caraca. Vai que agora, do nada, o time começa a jogar pra caraca. É coisas do futebol, né? Coisas que acontecem. Do nada a equipe resolve jogar. O interessante disso tudo é como uma equipe tão talentosa como o Flamengo só joga com determinado perfil de treinador. É uma coisa a se pensar, né, gente? É interessante isso. Que é uma tática complicada, complexa. É. Tá bom. Voltando. A chance do time melhorar da água pro vinho não é grande. Óbvio. Logo, as críticas permanecerão. Ele precisa ganhar sábado, ganhar terça e aí vai se mantendo. Pra ter tranquilidade no trabalho. Aí o Vitor Pereira vai enfrentar um outro problema gravíssimo. A própria diretoria. Você deve ter visto um óbvio numa porrada de canal dizendo no título ou na capa o seguinte. Diretoria decide demissão de Vitor Pereira. Então a diretoria do Flamengo mandou o Vitor Pereira embora? Não, não tem absolutamente nada disso. Lembra aquela pegadinha? Tinha a torta na cara assim? O cara ficava escondido e depois... PÁ! Um papapá! Aí o trouxão lá botava a cara no buraco e PÁ! Torta na cara. Dois papapá! É um papapá! É um papapá! É um papapá! É dois papapá! É dois papapá! Você foi lá achando que o Vitor Pereira foi demitido e tomou uma torta na cara. Porque não tem absolutamente nada disso. Apenas um sensacionalismo barato pra você cair. E você caiu. Dois papapá! Mas depois eu fiquei pensando sobre o assunto. Não é tão mentira assim, hein? Por quê? A partir do momento que a diretoria do Flamengo diz que vai permanecer com o treinador, logo, tá demitido. Você tem que entender, contextualizar. Genial! Não me resta outra palavra a não ser genial. A diretoria do Flamengo disse que vai permanecer com o treinador mesmo com resultado ruim na próxima terça-feira. Logo, se você pegar o histórico do Flamengo, a chance dele cair é gigante. A demissão do treinador está sacramentada. Vou colocar isso no meu título. Demissão do Vitor Pereira está sacramentada. Aí eu vou ficar com uma torta aqui, ó. Um papapá! Dois papapá! Isso pode acontecer com muita facilidade. Ou vocês esqueceram. Quando estava aqui o Domenech Torren, ó lá, Marcos Braz ameaça sair se o Domenech for demitido no Flamengo. Depois vem o Rogério Sene. E se o Rogério Sene pular do avião, eu ofereço meu paraquedas. E aí veio o Paulo Souza. É um treinador que a gente acredita e estamos com ele. Blindado no Flamengo, o Paulo Souza ganha confiança de Rodolfo Landim. E depois veio o Dorival Júnior. E Marcos Braz sinaliza a renovação de Dorival Júnior com o Flamengo. Vitor Pereira! Todos caíram! Logo, se a diretoria do Flamengo diz que vai permanecer com o treinador, na verdade, quem está fazendo um papapá é a diretoria. Um papapá! Um papapá! Pá! Dois papapá! Landim com uma torta na mão, Marcos Braz com outra torta, esperando o treinador botar a fuça ali, ó. Vem! Um papapá! Um papapá! Pá! Até porque demitir treinador é fácil, eu quero vir profissionalizar o departamento de futebol. Nesse clima agradável, eu termino esse vídeo. Um beijo no coração de vocês, não esqueçam do like e amotes! Tamo junto!